Meu coração não é otário para te aceitar, mas olha que vai pra casa do caralho Com seu jeitinho de princesa você só me iludiu, vá pra puta que pariu Esse é nosso, agora meu parceiro pra Zinastecas, agora meu compositor Wallace Estamos juntos na estrada Era pra sempre, mas você brincou, o amor que eu sentia E de repente se acabou, não deu valor, só me usou E agora quer voltar, mas seu jogo de ilusão, eu já sei jogar Meu coração não é otário para te aceitar, mas vá pra casa do caralho Com seu jeitinho de princesa você só me iludiu, vá pra puta que pariu Meu coração não é otário para te aceitar, mas vá pra casa do caralho Com seu jeitinho de princesa você só me iludiu, vá pra puta que pariu Estourou Mais uma do rocker aí, essa é pra tocar no paredão, eu vi Era pra sempre, e mais você brincou O amor que eu sentia, de repente se acabou Não deu valor, só me usou, e agora quer voltar, mas seu jogo de ilusão, eu já sei jogar Meu coração não é otário para te aceitar, mas vá pra casa do caralho Com seu jeitinho de princesa você só me iludiu, vá pra puta que... Meu coração não é otário para te aceitar, mas vá pra casa do caralho Com seu jeitinho de princesa você só me iludiu, vá pra puta que pariu Que solinho é esse rapaz? Mais um do vaqueiro aí ó, haha Joga pra cima meu véi Eu conheci uma novinha que saia da balada, me pediu uma carona, disse que tava cansada Foi dando em cima de mim, me chamando de gostoso, passou a noite comigo e já me pediu Ela fala que quer namorar, não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo, mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pau te empresta Vingo! Estourou! 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 Conheci uma novinha que saia da balada Me pediu uma carona, disse que tava cansada Foi dando em cima de mim, me chamando de gostoso Passou a noite comigo e já me pediu em amor Ela falou que quer namorar, não dá Pra esse tipo de relação eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo que meu corpo te presta Eu te prometo que meu corpo te presta É sucesso meu filho E pra tocar no paredão Apaixonar os corações aí E seja o Zé Henrique Vaqueiro o pipoco das aquejadas Ora o meu parceiro, onde ele seja, nosso patrocinador Canal MD da Lourdes, Vinícius, Conabravo, Pancadão E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem direito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido ou que tá dando sorte Me deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Mas amor tem que ser vivido Bora meu parceiro Henrique Cedês Tamo junto Divulgou aquele pai Boizinho Cedês Falando de amor E todo mundo tá desconfiando E que a gente se encontra em segredo E só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito E se alguém perguntar Eu nego até a morte Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido Se é escondido ou que tá dando sorte Tem que ser vivido Oh, paixão malada E seja o Zé Coqueiro O pipoco das aquejadas Oi meu parceiro Matheus da mídia Show papai Sucesso do meu parceiro Tacício da Cordeão E seja o Zé Coqueiro O pipoco das aquejadas Salão de amor Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que inferam em meu coração Lembrei de você Eu lembrei de você Mas eu lembrei da nossa história De todo nosso amor De quando eu era um raqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado De farrar, de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade do teu cheiro Do teu calor E te deitar na tua cama E te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro Ostentação Vai morrer apaixonado Bora Wesley Bora Wesley CD Rapaz, tamo junto Guilherme Remix Meu parceiro Vem dez teclas É show do ré Jogado na ilusão No meio da solidão Lembrei de muitas coisas Que inferam em meu coração Lembrei de você Eu lembrei de você Mas eu lembrei da nossa história De todo nosso amor De quando eu era um raqueiro Sem dinheiro e sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Eu parei e pensei Que nada tem valor Quando se tem dinheiro E não tem um grande amor Eu já tô cansado De farrar, de curtir Daria uma fortuna Só pra ter você pra mim Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor Vem te deitar na tua cama Te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro Ostentação Vai morrer apaixonado Eu tô com saudade Do teu cheiro Teu calor Vem te deitar na tua cama Te abraçar com cobertor Já não aguento Quero você do meu lado Raqueiro Ostentação Vai morrer apaixonado Olha minha parceira Lorena Machado É show no réde Meu parceiro Luciano Mendes